Está começando mais um Antenados na Geral, perguntas e respostas. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua audiência e dizer que o patrimônio da Boas Novas é você. Você que faz esse programa ser divertido e você que faz esse programa continuar no ar. E hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas que você nos enviou. E eu quero já te incentivar para que sempre participe, participando através do nosso telefone, que durante a programação passa debaixo da sua telinha. Você pode enviar perguntas, pode enviar temas e até gravar vídeos no WhatsApp. Nós queremos que você participe. E para participar hoje eu convido ele, que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento, história de missões mundiais, pastor Alexandre Metello. Seja bem-vindo, Antenados. Prazer é meu estar aqui mais uma vez para esse debate. Estou aí ansioso com as perguntas, né? E vamos lá, estamos aqui para contribuir. Ele também que é pastor e é teólogo, o pastor Max Cassim. Grande Pablo, prazer estar aqui novamente com vocês aqui, com esses debatedores, pastores aqui. Grandes amigos aqui, com certeza vamos ter mais um debate muito bom aí. E ele que é pastor da Assembleia de Deus em Cavalcante, Congregação de Madureira, bacharel em teologia, graduado em administração e capelão naval, Marcos Santana. É isso, Pablo, é uma alegria poder estar de volta, espero poder contribuir nesse debate. E ele também que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel e é advogado, que já é ouro da casa também, né? Pastor César de Andrade, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você e com os pastores. Tomara que a gente contribua um pouco aqui, aprenda muito com esses moços aqui, muito bom. Que bom. Então vamos lá, pastores, olha aí. Chegou uma pergunta aqui que eu quero ver se vocês me ajudam aqui a esclarecer. Não sinto que aprendo na escola dominical da minha igreja. Existe uma deficiência no ensino das escolas bíblicas? Vocês acham que nesse século XXI a igreja brasileira está sofrendo no seu ensino, seja no púlpito, seja na faculdade teológica, seja na escola bíblica dominical? O que vocês acham? Qual é o termômetro que a gente pode... Um sommetro, né? É um sommetro. Olha, rapaz, essa pergunta é ótima, né? Eu acho que a igreja está quase que falida no ensino. Porque você veja bem, começa pelos seminários. Você vê aí um seminário abrindo, formando bacharel em teologia com dois anos. O meu sentir isso é vergonhoso, né? Porque você não vai formar uma pessoa na teologia em dois anos. Você também tira pelo púlpito, né? Você ouve alguns pastores. Há pouco tempo eu pude assistir um pastor celebrar um casamento, que eu fiquei bem preocupado com o que ele estava fazendo. Ele estava tirando oferta na hora do... Eita, olha aí! Na hora do casamento? Você lembrou o casamento e tirou a oferta. Essa eu nunca vi. Essa o cara estrépola. Então, você percebe, né? Ele tentou ajudar os noivos. Ah, então... Não estava cortando a gravata, não? Ele fez uma liturgia meio esquisita lá. Então, a gente percebe que houve um empobrecimento. Não sei nem se houve esse empobrecimento. Uma preguiça, né? Do povo de estudar. Hoje eu estudo na São Bento, né? Eu estou me formando em filosofia pela São Bento. E eu convivo lá com muita gente lá estudando filosofia e tudo. Eu percebo, nos colegas que estão lá, inclusive tem pastores lá estudando também conosco, eu percebo uma vontade de crescer, de conhecer, né? E, às vezes, eu vejo alguns colegas, né? Como eu já vi na minha história ministerial, baterem assim no joelho e falarem, ó, meu sermão sai daqui. Eu acho que o sermão tem que sair daqui, mas não pode deixar de sair daqui. Porque se você não tiver nada aqui, fica bem complicado, né? Então, hoje nós vemos as escolas bíblicas sofrendo porque há uma falta muito grande de pessoas que queiram crescer, que queiram aprender. Eu já sofri na nossa igreja, na minha igreja, né? Com pessoas que falavam assim, ah, eu vou procurar uma outra igreja porque aqui o senhor falou em grego e eu não quero saber de grego, não quero saber de hebraico e tal. Então, você percebe que hoje as pessoas estão nivelando a coisa bem por baixo, não que o pastor que saiba grego é o supra-assume, os demais não são. Mas hoje se nivela por baixo, né? Aquele evangelicalismo que está ensinando o evangelho, que não é o evangelho bíblico, porque... É antissemita também, né? Nós já vimos aqui em outros debates, até com os mesmos colegas aqui, o evangelho é tão rico, né? Ele é tão maravilhoso, ele carece de que você o invada, que você penetre nos meandros, que você possa realmente trazer para o povo o coração de Deus, né? O que está ali plasmado, revelado do coração de Deus. E aí você vê gente, né? Nivelando o evangelho por baixo, colocando o evangelho como o evangelho da barganha, o evangelho da troca, o evangelho do totemismo, né? Aquele evangelho do amuletismo, toma isso aqui, leva para casa, você vai ser abençoado. E as pessoas estão recebendo esse evangelho. Então, eu acredito que esse rapaz aí não está errado não, viu? Agora, Pablo, eu acredito também que são vários aspectos a serem abordados, especificamente quanto a essa pergunta. Existe, entre outros aspectos, o aspecto de uma igreja local. Então, eu acredito que uma igreja local precisa encarar esse desafio, o desafio de promover o ensino bíblico para aquele grupo que se reúne na igreja local. Então, precisa saber quem é que está ministrando numa classe. Quais os recursos que estão sendo utilizados para transmitir o ensino bíblico? Qual o horário e o dia que está sendo promovido o ensino bíblico? Qual a visão do pastor local quanto à importância de investir no ensino bíblico? Então, são aspectos, são variáveis que eu acredito que faz a diferença quando um membro de uma igreja local diz isso daí. Porque às vezes está faltando referência, né? Não, são ele variável. O membro lá sabe mais do que o professor e eu falo, eu não vou. Aí esvazia. Também pode ser... Está desestimulando. Desestimulando. Uma outra pergunta aqui que chegou diz assim, pastor César ou pastor Max? Adão e Eva, Jó, são histórias do folclore judaico? O que a teologia fala sobre isso? O que a gente pode interpretar sobre essa informação? Eu aprendi sempre que, olha, eu acredito em tudo que está escrito, né? Se Jonas engoliu a baleia, se baleia engoliu o Jonas. Está escrito, eu creio. Mas o que vocês têm a dizer em relação a essa objeção? Isso é fato, isso aí a gente ouve, né? E Jó é folclore. Então, eu não devo crer, eu devo interpretar Jó como se fosse uma figura folclórica. Se desprezar o folclore, tem que desprezar as parábolas. Que não existe mais folclore que a parábola. E Jesus usou das parábolas muitas vezes. Mas eu creio que esses temas específicos aí são temas reais, históricos, diferentes de folclore. São fatos. Essa é a nossa fé. Eu tenho uma preocupação com contextualizar a Bíblia. Se você contextualizar a Bíblia, porque muito se fala, o texto sem contexto é pretexto. Mas se eu contextualizar a Bíblia toda, eu temo que ela não sirva para mim. Porque você não vê uma carta escrita ao pastor César de Andrade, uma carta à Igreja Batista Favos de Melda. Se eu contextualizar, eu estou fora. Ou eu extraio a mensagem daquilo ali e aplico, ou eu estou fora. Eu creio que esses tópicos específicos que o telespectador coloca são fatos. E eu costumo dizer o seguinte. Houve um jurista italiano, Pietro Calamandrei, que disse o seguinte, para o juiz de direito. O juiz de direito deve ser homem prudente, equilibrado, sensato e sábio. E se souber um pouquinho de direito, melhor. Eu faço as minhas palavras da teologia. Não creio, como o pastor colocou, que o sermão tenha que sair daqui. Mas eu chego à conclusão que quando a teologia não atrapalha, ela ajuda um pouco. Né? Ela dá uma ajudinha. Mas ela não é tudo. Porque todos os livros de teologia foram tirados da Bíblia. Ou então ela não é uma boa teologia. Todas as verdades teológicas foram extraídas da Bíblia. E quem foi que contou para mim? Quem foi que leu e que entendeu tão bem assim que disse que aquilo é aquilo e não é aquilo? Por exemplo, você pode hoje, pegando esse texto, o salmista assim, fui moço, Davi, e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. E se eu disser que já vi? Aí você vai dizer assim, mas como é que você sabe que é justo? Como é que Davi sabia? O mesmo critério que ele usou, eu posso usar. Mas eu tenho base bíblica para ter essa dúvida? Tenho. Quando Davi falou isso, tinha um pouquinho de gente no mundo. Hoje tem mais gente. Quando Davi falou isso, o pecado era menor do que é hoje. A fé era menos esfriada. Porque Jesus disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo esfriará. Então, o que se pressupõe que a iniquidade de hoje é maior do que a de ontem e menor do que a de amanhã. Então, a interpretação bíblica, ela não deve ser analógica, literal, nem nada. Existem várias maneiras de eu ler a Bíblia. Intelectualmente, ninguém conhece mais a Bíblia sobre o império intelectual do que o Jô Soares. Então, quando eu acabo da leitura de eu vou sonar na Bíblia, eu digo assim, na igreja, no culto, que o Senhor Deus se digne e abençoar a leitura da sua palavra. Aí, um dia, alguém me perguntou assim, mas abençoar a leitura da sua palavra ela já não é abençoada? Sim. Desde que eu faça uma leitura querendo extrair a sua mensagem. Porque eu posso ler a Bíblia filosoficamente, intelectualmente, sociologicamente, antropologicamente, culto, isso só. E eu não vou extrair a mensagem que me liberta. Então, eu tenho que tomar cuidado. Portopraxia da mensagem. Com a preocupação desse rapaz, aí desse ali, é importante. Mas eu creio que esses fatos são reais. E se folclores fossem, eu não deveria... Não vai mudar a nossa fé. Não vai mudar a fé, porque não muda a substância. E eu teria que desprezar as parábolas que Jesus ensinou. Um dos grandes recursos que Jesus ensinou para ministrar por discípulos foram as parábolas, que você pode, sinonimamente, colocar como folclore também. Pastor Max? Pastor César já me soube isso aí. Eu creio piamente, na história de Jó, eu creio piamente também em Adão e Eva, até mesmo porque a ciência, hoje em dia, fica tentando cavucar alguma coisa para achar contra a Bíblia, nunca acha e acaba sempre confirmando o que a Bíblia sempre disse. Então, você vê que na história de Jó, é uma história patriarcal bem antes de Abraão, que você tem noção disso, pela questão que até o próprio pai ali oferecia sacrifício pelos filhos e tal. Então, é uma questão bem mesmo, primitiva, bem lá atrás. Mas não tem como você falar que é algo folclórico. Aí, entra naquela questão anterior. algumas pessoas, às vezes, têm a oportunidade de estudar e não querem estudar. Outras pessoas não têm a oportunidade e querem estudar. Queria ouvir o pastor Alexandre, que é formado no Antigo Testamento. O que você pode dizer em relação a essa pergunta, pastor Alexandre? Eu posso dizer o seguinte, que a revelação de Deus é progressiva. Eu costumo dizer na nossa igreja o seguinte, nós não podemos fechar a revelação de Deus na Bíblia. Em se tratando de Adão, existem outros relatos históricos e arqueológicos que comprovam. A Bíblia é um resumo, né? Então, veja bem, a revelação de Deus é progressiva. O que está na Bíblia, nós encontramos em algumas sagas, em algumas tradições orais que foram sendo passadas. Que isso não desqualifica o texto sagrado. Se nós fôssemos fazer uma interpretação, uma hermenêutica voltada para a literalidade, não literariedade, porque essa questão é uma questão da literariedade. Quando eu passo para a literariedade, eu penso, bom, aqui eu posso supor que este texto não é um texto verídico ou narrativo, de uma história verídica. Isso é literariedade. O texto bíblico não é uma literariedade que está sob o todo da minha capacidade heurística, criativa, textual. Não, é um relato. Se é um relato, nós temos que também verificar a semanticidade da coisa. Quer ver uma coisa só? Quando você pensa em Adão, Adão vem de Adama, aí uma interpretação exegética. Adama é terra. Então, Adão é aquele que veio da terra. E aí o irmão aqui, o Max, o pastor Max, colocou muito bem. A ciência prova que Adão existiu. E prova mesmo, porque você vê que tudo que tem na terra tem no corpo do homem. Ferro, cálcio, aí os senhores podem até me ajudar. Então, se você fizer uma interpretação exergética, você vai encontrar a fundamentação. Se você fizer uma interpretação histórica, também vai encontrar. Se você fizer uma interpretação geográfica, científica, o que está narrado também vai encontrar. Até a costela de Adão, a costela de Adão é... Só para ajudar o nosso amigo que fez essa pergunta, lembrá-lo que as referências que o Novo Testamento fazem, tanto Adão como a Jó, indicam que os primeiros cristãos criam na real existência dessas pessoas. Eu lembrei da costela de Adão, diz que aqui a da costela tem a célula-tronco, que é a célula do clone. E a Eva saiu da costela de Adão. É interessante essa evidência científica. Nós vamos precisar para um break. Mas o Antenados na geral volta já, já! voltamos ao Antenados na geral. Chegou uma pergunta aqui bem interessante e até bem atual também para as igrejas do dia a dia. Vou até começar aqui pelo Pastor César, que é o mais experiente. Logo eu, estou no meu canto aqui, quieto. Olha a pergunta, da Pastor César. Nossa ancião. Você vai saber responder muito bem essa pergunta. Por quê? Diz assim o nosso amigo, os idosos da minha igreja vivem... Não estou... É claro que você tem o espírito jovem. Deixa eu ficar velho sossegado. Você falou no início do programa que tem 64 com carinha de 63. Diz assim, os idosos da minha igreja vivem reclamando dos jovens e isso tem desanimado cada vez mais a juventude. como líder de jovens, não sei o que fazer para mudar essa visão dos idosos e para animar a juventude. O que posso fazer? Ele quer animar... Veja bem, sob o aspecto didático, me parece que a igreja deve ser dividida. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, senhores, anciãos. depois de anciãos, Jesus já chamou o cara. Estou certo para ele. Então, deve ter isso, sob o aspecto didático. Tanto é que as editoras têm literatura adequada, porque fica sacal para a criança uma determinada literatura e vice-versa. Mas, sob o ponto de vista do culto, eu só separaria a criança, porque o culto também é enfadonho. O culto infantil me parece que, como na minha igreja, é separado, se bem que todo domingo eles entram, cantam, participam, depois vão para o departamento deles lá. Lá aprendem a ofertar, orar antes da oferta, tem um lanchinho, enfim. Agora, o culto deve ser o uno. Se o líder dos jovens tentar fazer essa simbiose ali entre eles, vai haver uma melhor relação. Porque o que acontece em regra é que os idosos são colocados assim como peça de menos importância na igreja. e se você parar para pensar, eles sabem mais do que os jovens. Podem menos, mas sabem mais. Então, me parece que, quando o líder fizer uma integração uma boa e trabalhos juntos, porque se você também fragmentar muito, você... Tem uma facção dentro da igreja. Eu não sou muito a favor de pastor de jovem, pastor de velho, pastor de criança. Não. A igreja tem um pastor. Se chamar esse pastor de líder, tudo bem, mas daqui a pouco você começa a fazer uma divisão na igreja que deixa de ser corpo, passa a ser membro só. Então, temos vários membros, mas todos eles sincronizados formam o corpo. Então, me parece que o conflito de geração sempre vai haver. Nunca vai... Não adianta a gente achar que vai ter uma harmonia plena do jovem, porque o que o jovem pensa é completamente diferente do que o ancião pensa. A realidade é outra, o mundo é outro, a internet está aí para mudar isso completamente. Mas tem que haver uma harmonia. Tem que haver harmonia. Sobre o aspecto didático, eu acho que deve ser diferente. Mas sobre o aspecto da atividade, claro, também tem lá um sabadão da vida dos jovens, tudo bem, mas toda a integração mais... Tempo de liturgia, de culto, você não pode ficar fazendo, fragmentando muito, senão você desnatura a figura do corpo e volta a privilegiar a questão dos membros. Porque às vezes o cara quer botar uma música agitada, aí eu não vou estar agindo com caridade com os mais idosos. dominical ele é culto do pastor, não é culto do jovem, na minha maneira batista de entender. O sábado lá, tem um encontrão jovem, tem que ter também, acho que isso é bom. Agora, não é fazer dos cultos dominicais essa divisão, senão você não vai conseguir unidade nunca. Pastores? Eu também, eu ia enfatizar essa questão do corpo. Agora, sugiro para o nosso amigo que fez a pergunta, também conversar com o seu pastor local. Porque eu acredito que essa resposta que ele está buscando vai passar pela orientação pastoral. Identificar a cultura da igreja, a identidade da igreja. Sobre a questão dessas diferenças de faixa etária. Eu pertenço a uma igreja há um tempo que existia literalmente duas gerações dentro da igreja. Aqueles que foram os fundadores e aí aqueles que aceitaram Jesus agora. Eu queria perguntar, você vai dizer que temos a fundadora também. Não, mas eles eram fundadores, eles eram bênção. Só que aí, o pastor era um pastor novo, então ele, um exemplo, em algumas coisas que outras igrejas eram um pouco mais liberais, aqui ele já preservou um pouco mais em respeito aos mais antigos. Porque como é que você vai explicar para alguém que é mais antigo que antes não podia usar bermuda e agora você pode usar bermuda. Antes o povo foi excluído e agora... Então ele tentava de alguma forma trabalhar para que os jovens viessem entender os mais antigos e os mais antigos viessem entender os mais jovens. E nisso daí, tipo assim, é um processo longo que ele está passando até hoje, mas que está conseguindo êxito. Já conseguiu já algumas... avançar em algumas áreas que outrora eram tidos como pecado, mas que hoje a parte antiga. Já entendeu que não tem como segurar e também não tem nada a ver ser pecado ou não ser pecado nesse ponto. Um exemplo disso foi a própria bermuda. Então, é tentar trabalhar de uma forma unida os dois, respeitando os dois lados para tentar... Harmonia, né? Para ter harmonia. Sincronizar. Pegando bem aqui o que o pastor Max está falando, até tem a ver com a próxima pergunta que eu vou passar aqui já para o pastor Alexandre. diz assim, a compreensão de pecado pode mudar de acordo com a cultura de cada povo ou o pecado é pecado e pronto? Ponto final. Será que existe pecadinho, pecadão, pecado por cultura, pecado que muda, o que era pecado no passado? Que pergunta ótima. Eu estava em outro debate e alguém disse assim, não existe pecadão nem pecadinho. Esse é um erro. Eu gostaria de considerar isso. porque quando Moisés desce do monte e ele vê o povo na idolatria, né? Adorando o bezerro, ele ajoelha e chora, e clama, rasga as vestes e diz, este povo pecou o pecado grande. Então, existe pecado grande, de acordo com a teologia, você tem pecado original, você tem pecado venial, pecado mortal, né? E aquele que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com relação à questão do pecado, que foi colocado, que foi perguntado, é o seguinte, a cultura, ela não vai mudar a situação da condição humana pecaminosa. Ela vai, na verdade, mudar como você encara determinado pecado. Por exemplo, você vai para Israel, Israel, a cultura lá é de você tomar vinho, mas a ideia do pecado remanesce, que é a embriaguez. Se você for para a Alemanha, o costume lá é tomar chope. Eu conheço pastores, eu pude conhecer pastores que tomavam chope. Não falo isso não que tu vai ter gente querendo ir para lá, hein? Vai querendo ir para lá. Eu não tomo chope. Charuto também tem, né? Eu não tomo chope, né? Então, assim, avaliar se é pecado ou não tomar chope é uma outra questão. Mas o que remanesce é a embriaguez. A embriaguez não vai deixar de ser pecado. Então, a cultura, ela não vai alterar o espectro do pecado que está ali plasmado na palavra de Deus. Não vai mudar. agora vai mudar a minha postura de acordo com aquela situação em que eu estou inserido, o contexto, né? Essa é a diferença. É, pastor Marco? Perfeito, perfeito. Eu também acredito que a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são válidos em todas as culturas, todos os tempos, para todas as pessoas. Válidos devem ser predominantes. não se alteram. Sim, não se alteram. E o que foi colocado aqui é a questão. Na Escócia, é cerveja o tempo todo. Portugal é vinho, não tem água na mesa, é vinho. Então, lá não é pecado, aqui é. Agora, assim, o problema todo é a religiosidade que se traz para o meio evangélico hoje. Nós temos a fé não é suficiente. Tem que ter um adornozinho, um incremento da religiosidade. é o que o pastor falou, é o sal não sei o quê, é o não sei o quê, a vassoura que não sei o quê. Tem que ter, porque para muita gente a fé só não chega. Tem que ter o adorno da crendice. E nós somos místicos, carioca, brasileiros, somos místicos. Nós trazemos rudimentos. E o que tem de gente tentando seguir a Cristo catolicamente é uma festa. É o que traz os rudimentos do passado. Mas eu acredito nisso que o pastor ele introduziu o tema, sobre a questão da gravidade. Ah, você conheceu. que é de acordo com a revelação que a pessoa possui. O próprio Cristo disse, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido realizados os milagres que em ti foram realizados, se referindo a Cafarnaum, há muito teriam se convertido. E no dia do juízo haverá mais rigor para Cafarnaum do que para as outras. Por quê? Por causa da... A revelação para eles foi muito maior do que para Sodoma e agora pegando esse gancho todo aqui do que é pecado. O que era pecado antigamente já não é mais hoje e essa coisa de mudar. A gente sabe que a cultura brasileira herdou muito essa coisa abstênia de não beber. Mas se a gente for viajar lá para fora, os pastores lá estão bebendo. Já que para nós aqui, cultura brasileira é considerado pecado, se o cara chegar lá, o pastor de lá, até que ponto o não escandalizava reprimir eles? Eles devem abrir mão para não ferir a consciência do irmão, como diz Paulo lá em Coríntios, se comer carne faz ter mão pegar. Não coma carne. Não coma carne. Não bebo, quero deixar claro isso. Bota a cara aqui. Ei, abre aqui. Fecha aqui, fecha. Não está defendendo. Não bebo, nunca bebi. E entendo que beber não é pecado. A embriaguez... A embriaguez... Aí é outro caso. Se eu vou estudar embriaguez no direito penal, tem embriaguez voluntária, pré-ordenada, tem a fortuita, tem a habitual. São vários tipos de embriaguez. Então, não vos embriaguez com vinho, porque há contenda. Mas, então, vamos lá. Vou pecar agora. Pega a garrafa do vinho, peguei. Isso é de uma pobreza, intelectualmente falando, total. Agora, o que se quer, isso vem, e eu fui rapaz na Assembleia de Deus, conheço bem, o que acontece. Isso é o julgo de uma doutrina equivocada que vem historicamente. Que o fardo de Jesus é leve, mas da igreja não é. Isso é historicamente. Então, eu não estou defendendo, advogando em causa própria. Eu não bebo. Não vejo nenhum erro uma pessoa chegar e beber o seu vinho em casa, até porque Jesus disse que o que entra pela boca do homem não contamina. Porque contamina é o que sai. É o que sai. Então, uma coisa é você fazer uso de uma bebida como na Europa faz, como a gente está falando, e outra coisa é você se embriagar. nós não podemos deixar que a grande massa tenha medo de falar a verdade por causa da massa. A massa que se ajusta é verdade, não nós a massa. Agora sim, por exemplo, o cara descobriu, vamos lá, descobri que não é pecado, porque aprendi a vida inteira que era pecado, o cara descobriu. Aí ele não gosta, mas ele vai beber pela liberdade dele. Tem gente que tem medo de pregar a graça, porque a graça parece carta de alforia para o cara pecar. Exatamente. O cara não pede porque não gosta, mas sabe que não é pecado. Mas quando a pessoa tem esse entendimento, aí está faltando ensino sobre a doutrina do pecado. É verdade. E não da igreja, que confunde a doutrina com o costume. Não pode confundir. Às vezes as pessoas só fazem uma pergunta. É pecado? Biblicamente, o discípulo de Cristo, ele não pode fazer só uma pergunta. Não é só se é pecado. Ele tem que perguntar, ele tem que perguntar, tem que pensar, é pecado? Qual é a consequência? Não. Uma outra pergunta. Edifica. Porque tem coisa que pode não ser pecado, mas pode não estar contribuindo para o meu crescimento espiritual. Terceiro. Convém. Convém. Edifica. Convém. É pecado. Mas é a questão da avaliação individual também. É embaraço. Porque está lá, deixando todo embaraço e pecado. Então, tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Então, eu acho interessante que não basta perguntar se é pecado. E o servo de Deus nunca vai ser um jesuizinho. É, mini Jesus, não é mini Cristo. Isso é rápido aqui, você está no break. Vai, vai. Quando a escola dominical, a primeira pergunta, ninguém falou aqui. A grande maioria não quer aprender. Isso aí. Então, o problema não é só do ensino, o didático. Há muita gente. Então, vai nas escolas dominicais, vão ver a frequência, como é que é. Então, a escola não aprendo. E aquela que ensina o cara não quer aprender? É. Boa. Vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em breve, já, já. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados, na geral. Quero passar aqui a palavra rapidinho, que acabou cortando, né? Mas vou passar aqui para o Alexandre para fazer a finalização do último bloco. Então, eu quero falar sobre a fraqueza que a liderança eclesial tinha no passado. Eu me recordo quando eu era criança. O único pecado que era julgado nas assembleias ordinárias das igrejas era o sétimo mandamento, né? Então, fulano adulterou. E eu era criança, eu perguntava assim para o meu pai, meu pai, que pecado é esse? Meu pai, não, é o sétimo mandamento. Não adulterarás. Mas só esse pecado vem para cá para ser julgado, né? Até hoje é assim. A fofoca está lá, o disse-me e disse. A igreja convive harmonicamente com os outros pecados, mesmo com isso. Exatamente. Exatamente. Há um pegado de estimação, virou estimação. Exatamente. Então, eu acho que além de pensarmos sobre o pecado, temos que pensar sobre o tratamento que damos a cada pecado. que eu percebo que a igreja, ela repugna determinados pecados e ela aceita, é palatável outros pecados que não deveriam ser. Igual o camelo e com a mosquita. Exatamente. Eu acho que isso daí tem uma particularidade muito importante para nós pensarmos também. Porque existem outros pecados que contaminam a anatomia do corpo de Cristo que estão ali na corrente sanguínea da igreja que destrói a igreja tal como o pecado do adultério, né? A hipnose homeopática, né? E nem sempre... Seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima só uma abomina. Exato. O que causa a dissensão entre os irmãos é mais grave do que o que derrama a sangue do inocente até. E a gente não valoriza isso. Salomão diz isso. Exatamente. Seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima só uma abomina. E a sétima é o que acontece toda hora dentro da igreja evangélica. E você não vê ninguém excluído porque causou dissensão. Exato. Você não conhece ninguém excluído porque foi fofoqueiro. E vou te falar uma coisa. Se for excluir todos os pecados da igreja, o pastor sai e vai todo mundo atrás dele. Só a graça, irmão. Mais uma aqui. Vai lá. Só a título de acrescentar aqui. Tem um detalhe. Tem situações na igreja que não serão resolvidas 100%. Tem situações na igreja que a igreja vai conviver com determinadas situações até o dia da volta de Jesus Cristo. É a parábola do joio e do trigo. Então, tem coisas que vão caminhar com a igreja até o dia da consumação. A rede veio, vem com peixe bom e peixe ruim. A separação só será feita quando chegar na praia. de dia. Ó, mais uma aqui. Perfeito. Vamos lá. Gostaria de aprender mais sobre a Bíblia, mas não sei qual Bíblia estudar. Já que hoje existem inúmeras versões e tipos de Bíblia, qual é a melhor forma de aprendizado, estudo da Palavra de Deus? Aí seria aqui estudo das traduções, mas aí é um pano para a mão. A Bíblia amosa, a Bíblia com balãozinho na capa hoje. Tem Bíblia do sofista? Bíblia para jovem, Bíblia para os incríveis. Eu diria para essa pessoa, comece lendo a Bíblia. Ela precisa iniciar a leitura bíblica. Se ela deseja, se ela quer, eu diria até os evangelhos. Eu diria até que coloque diante de Deus esse propósito, ore, desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei e leia a Bíblia. Porque só não pode, infelizmente, isso acontece. Já está lendo a Bíblia? Não, é que eu estou procurando com a capa. Já está lendo a Bíblia? Não, é que eu estou esperando uma orientação, uma resposta. É porque tem Bíblia para criança, Bíblia para jovem, Bíblia para gay, Bíblia para idoso, letra grande, letra pequena. E tem até Bíblia que tem a Palavra de Deus. Escolha essa. Mas eu gostaria de dar uma opinião para nós não ficarmos assim omissos diante da colocação. Eu, por exemplo, eu não gosto da Bíblia na linguagem de hoje. Não gosto. Eu não gosto daquelas traduções que tentam, diríamos, eufemizar demais, esvaziar demasiadamente o significado. triste, tem que dar uma leveza no tempo. Aí acaba, entendeu, alterando um pouco o estacelo. Tem uma freestyler, já ouviu falar a Bíblia? É freestyler? A Bíblia é freestyler, depois bota lá e baixa. As virgens, as dez virgens, ele traduz o seguinte, olha, tinha uns caras indo para a festa rave, aí pegam uma cerveja, bebem as minas, é assim mesmo que o cara traduz, cara. É assim, então assim, aí já extrapolou, extrapolou o limite. É importante ter todas as traduções, né? Uma que eu leio particularmente, uma leitura devocional, é a Viva. Eu acho a Viva muito interessante porque a Viva ela tenta te trazer realmente, ainda que numa linguagem muito leve, ela tenta te trazer o que o original quer dizer. João Ferreira de Almeida é bom em tese, né? Sim, sim, sim. Em tese, para esclarecer porque ele esperou. Todo João Ferreira de Almeida é boa, a Bíblia inteira. É boa, a Bíblia inteira. É uma feira de Almeida. A Viva, ela te traz realmente, por exemplo, o texto que fala lá é Jesus para Pedro, perguntando, Pedro, tu me amas? Ali ele pergunta, tu me amas acima de tudo? E aí Pedro responde, chama como amigo. É uma tradução bem assim, bem leve, porém tenta trazer realmente algo bem, bem assim, do original mesmo. Ela tenta ao máximo. É uma Bíblia barata, faça acesso, agora a capa, não tenta procurar a capa não, porque a capa é sempre colorida. Vamos para uma outra aqui agora? Vamos lá. Existem critérios para pedir oferta e qual o limite? Pois me sinto sufocado às vezes e até constrangido. O que fazer? O critério existe. É o critério ético. para pedir oferta. Para pedir oferta. Qual o limite? Se está sufocado é porque é o que dá oferta. O que pede nunca está sufocado. Para entender que é quem está falando. Eu acho que existem dois critérios, um dogmático e o outro ético. Quando você estuda a teologia, você divide a teologia em três grandes ramos. Eu já disse isso aqui uma vez. A dogmática, que cuida da doutrina, do ser cristão. A ética, que é o dever ser cristão. E a mística, que é o vir a ser cristão. Então, na mística, você encontra os preceitos de fé e do sobrenatural. Na ética, o comportamento, a ortopraxia da igreja, a conduta correta da igreja. Então, acho que é um parâmetro a questão da ética cristã. Cada pastor precisa ter isso. E a dogmática, porque na dogmática nós vamos encontrar a doutrina cristã que vai falar sobre oferta. Então, oferta é bíblico? Então, a dogmática responde. É, diz-me, é bíblico? A dogmática responde. Sim, é bíblico. Agora, como se falar disso? Aí é uma questão da ética cristã, porque existem igrejas que não sabem o que é isso. Qual é a pergunta? Pode fechar aqui, Mirti? Para sentir-se um focado. Por tanto que pedir oferta? É. E aí? Está constrangido. Se você pertence a uma igreja, vou te colocar 64 anos de experiência no evangelho agora. Por um acaso, vou te dar uma particularidade que é minha, isso não é uma regra. Eu tenho 40 anos quase de ministério pastoral, nunca ganhei um centavo como pastor. Entendo que a igreja tem que remunerar bem o pastor, ensino isso, e tem que ter satisfação em pagar bem o seu pastor. Então, já deixei claro aqui. Mas a igreja não deve ser propriedade de uma família. E se você é de uma igreja que é família, o dono dela, se você é de uma igreja que tira 3, 4 ofertas no culto, saia dela, vá para outra igreja. Essa é a minha orientação para você. Estou respondendo a pergunta. Oferta é espontânea. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele se agrada da sua oferta. É diferente. O dízimo você deve trazer por fidelidade. Porque se você não viver bem com 90% que você ganha, você está ganhando mal mesmo. Não serão os 10% que vão fazer tanta diferença. Agora, se você é de uma igreja que está lá o filho do pastor, o dono do pastor, saia dela. Procure uma igreja que seja séria, que presta contas nas exceções regulares dela para você saber onde vai para o dinheiro. Se o seu pastor vive viajando para os Estados Unidos todo dia com o dinheiro da igreja, saia dela. E aí você não vai ficar sufocado. Porque só tem esperto, porque tem bobo. E você não pode ser um deles. Olha aí, a exortação nível nacional. Então, assim, de repente, ele está constrangido. Porque me falaram que teve um pastor aí esse ano, ele postou uma mensagem dizendo o seguinte, olha, você está aqui na igreja, você não quer dar o dízimo nem ofertar. Então, o que você está fazendo aqui? Você está sentado no banco dos dizimistas, está desfrutando do ar-condicionado de quem dá o dízimo. Então, você está sendo injusto. Aliás, eu estou fazendo uma promoção na migreja. Quem vê agora é só 8%. E, pastor Bach, o que você acha? Como é que a gente pode orientar esse jovem aqui em relação a esse constrangimento que ele está vivendo no meio da oferta? É, isso é muito... Infelizmente, hoje em dia, a gente está vivendo num período muito difícil onde o dinheiro está reinando mais do que o próprio Deus dentro das igrejas. Hoje em dia, o povo quer mais dinheiro do que Deus. E aí, gera a teologia do consumo. As pessoas vão lá, ofertam, mas pagam a oferta como se fosse o pagamento de um ingresso. Então, elas começam não mais a fazer as coisas por voluntariedade, às vezes sob pressão, às vezes é o diabo, é o devorador, é o demônio, é tanta coisa que vai pegar quem oferta por medo, oferta por qualquer outra coisa, menos por gratidão, por barganha. Caderneta de poupança. De tanto que você vai ter mais tanto. E aí, e quem não quer ganhar dinheiro? Quer dizer, a igreja, de acordo conforme alguns pregam, a poupança está rendendo muito pouco, porque a igreja está rendendo muito mais, porque se você dá um real, você ganha cem. Mas, pastor Max, posso pegar uma carona? Pode. Pablo, me permitam. Agora, existe também uma ideologia no ministério dos pastores também, os pastores erram muito nisso, porque as igrejas estão sendo medidas pelo tamanho da nave do templo, pelo carro que a igreja tem, se tem uma topique, se tem um ônibus que pode levar as pessoas para casa, se a igreja tem programa de rádio ou de televisão. E tem salários pastorais que acompanham essa graduação também. Se a igreja tem poder econômico para manter os seus pastores, manter no IR, as suas atividades e tal. Então, hoje, nós estamos vivendo uma ideologia das megas igrejas, a igreja boa é aquela que é grande. Tem a S.A. também. E as pessoas... S.N.P. Dizas. E as próprias pessoas falam isso. Eu não sei se os pastores aqui já viveram isso, mas eu já vivi isso. Eu já tive mesmo pedindo transferência e quando ele pediu a transferência ele falou assim, eu vou para a igreja do pastor fulano de tal. Com o nome. Então, quem era o pastor fulano de tal? Era um cara que tinha por trás dele um império. Mas o camarada gosta, você vai fazer o quê? Se você... Escuta, se você... Sou mais velho aqui? Não sei. Sou, né? Então, sou. Se você não enganar o povo, o povo não gosta de você. Engana que eu gosto. Não tem? Não tem. Não seja liso com o povo. Ele não vai gostar. Você tem que enganar. Quanto mais você enganar o povo, mais o povo gosta de você. Eu vou deixar vocês... Vamos lá. Tem mais um bloco. Tem uma notícia boa. Notícia boa. E temos mais um bloco. Não saia, porque o antenado voltará. Já, já. Estamos de volta para o último bloco do Antenados na Geral. O papo está muito edificante, muito abençoador. Vou passar aqui para o pastor Marcos, que a gente teve que ir para o intervalo. Mas, pastor Marcos, põe a sua colocação. A título de contribuição. Quando a questão é de oferta, a questão financeira nos cultos. Eu acredito que passa pelo ensino. Então, o que a Bíblia diz sobre dízimos, ofertas e questão financeira no serviço religioso? Então, eu acho fundamental que os pastores locais se dediquem também ao ensino da questão financeira no serviço religioso. Segundo, eu acredito que nós vivemos dias em que os pastores precisam ter bastante cuidado, equilíbrio e bom senso quando abordar a questão da oferta publicamente. considerando os dias difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo. E terceiro, eu acredito que faz a diferença é a questão da ostentação. Então, às vezes, uma determinada igreja ou um determinado pastor tem toda uma estrutura ou tem uma prebenda alta que recebe da igreja. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a questão da ostentação. Não apenas a ostentação para mostrar, mas também quando estiver falando sobre. Então, eu acredito que são aspectos que vale a pena serem levados em consideração quando o assunto é oferta. O adagio popular é senhor de uma verdade. Só existe esperto porque tem bobo. Deus falou o seguinte, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, o meu povo não me entende. Aí Deus fala para Moisés assim, Moisés, desce que o teu povo obstinava Moisés assim, meu não, teu. Moisés jogou, velho, Adão, por que tu pecaste? Porque a mulher que tu me deste, a responsabilidade é tua. Então, o povo, ele não quer aprender. Quer dizer, como é que um camarada, eu ouvi dizer de uma igreja aí que tinha três ofertas no culto, não é piada não, uma oferta para o pai, outra para o filho e para o filho de santo. E o povo vai lá, eu duvido que qualquer das nossas quatro igrejas aqui, ou cinco, a do Pablo, tenha tanta gente lá quanto essa. O povo é enrolado e está lá, ele não é obrigado, mas ele gosta. Gosta enganado, né? Eu duvido que qualquer igreja aqui nossa tenha tanta gente quanto aquela que o povo enrola. É isso aí, porque não existe possibilidade de você agradar o povo se você não enganá-lo. Lamentavelmente. Tem mais uma pergunta aqui em relação também à oferta, que diz assim, as ofertas de Caim, de Abel, de Ananias, de Safira, eram consideradas dízimos? Já existia esse entendimento? O que vocês acham? Era já dízimo? Na época de Abraão já existia dízimo. O dízimo? Então, a pergunta, a resposta, na época de Abraão, já tinha. Essa pergunta é porque existe aquela teoria, alguns passos começaram a pregar, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento e que no Novo Testamento se implementou a ideia de oferta. Mas aí veio uma nova corrente que surge nesse meando dizendo o seguinte, olha, então, se o dízimo era oferta, então o dízimo não era mais 10% na igreja primitiva porque o povo estava dando tudo, entregando tudo. Então, esses que propuseram aquela ideia, a teologia sempre nasce como propositiva e depois impositiva. Então, essa ideia propositiva de que não deveria mais ou não deveria mais dar o dízimo e sim ofertas, isso empolgou muita gente, mas eles mudaram a linguagem com o tempo, dizendo, não, agora você não tem que dar 10%, você tem que dar tudo. Aí nessa de dar tudo, aquela galera que gostou da ideia de não dar o dízimo recuou, tirou o time fora de campo. Então, eu acho que essa pergunta está aí nesse terreno aí da... Não parece que Malakia define isso. Ele retroage e traz para os tempos atuais. Se você entender o texto ali, se der uma interpretação literal, por exemplo, trazer as dízimas para que haja mantimento na minha casa. Se isso é literal, dízimo existe e vai existir até o dia que existir estômago na terra. Se é para ter mantimento na casa do Senhor, ele foi e será atual. Até porque os levitas não tinham direito a herdar na... O conflito é o mau uso do dízimo. você não pode ter tempo suntuoso como foi colocado aqui e gente passando fome dentro da igreja. Embora ressalte-se que a igreja do Senhor não foi colocada na terra para dar comida para a pobre. Porque senão, daqui a pouco, vai para o assistencialismo. Tem que tomar os cuidados. tem uma questão que eu gosto de tratar. Existem igrejas que também são cruéis. Por que que eu penso assim? Eu sou neto de pastor, meu avô foi pastor mais de 50 anos e ele era fazendeiro. Ele pegou a fazenda dele, vendeu e passou a viver só para o evangelho. Meu avô morreu recebendo meio salário mínimo. Ele deixou dez igrejas construídas para a denominação dele, igrejas grandes, e morreu recebendo meio salário mínimo. meu pai, que sempre trabalhou funcionário público federal, sustentou meu avô. Eu acho aquilo terrível. Por isso que meu pai falou, olha, não queira viver de igreja, seja advogado, tenha sua profissão. Não, se descuide do seu lado profissional, perfeitamente. Meu pai sempre falou isso, seguir o conselho dele ao pé da letra. Agora, o que acontece? É contrário ao censo, pastor Certo, e pastores aqui. A igreja quer o pastor integral. A igreja quer. Ela quer. Ela quer o pastor fazendo enterro. Casa vento, visita, discipulado. Ela quer o pastor fazendo visita. Ela quer o pastor celebrando noivada. Ela quer o pastor indo na casa dela. Opa, e como é que o pastor vai viver? Ela quer pagar o pastor pelo menor salário do membro da igreja. Está errado. A igreja tem que ter satisfação. E é bíblia. E pagar bem. Não é pastor, tem que pagar bem. E é bíblia. Tem que ter satisfação. Mais uma aqui que a gente só tem dois minutos. Vamos lá. pedi a bênção aos meus líderes para mudar de congregação, mas eles não me abençoaram. O que devo fazer? A gente está falando aqui de discípulos desobedientes que não submetem ao pastor. E quando o pastor também é um déspota. até para terminar, aí você abençoa. Quando acontecer isso, você abençoa o pastor. Faz que nem Jesus. Abençoa quem te amaldiçoa. Posso fazer uma pergunta? Rapaz, o que você fez que o teu pastor não te abençoou? Estou com dúvida. Essa pergunta tem que voltar para ele. Tem que voltar. Porque um pastor não abençoar, ele deve estar muito zangado contigo. Essa pergunta tem que voltar para ele. Tem pastor que diz assim, vai com Deus já. Vai, vai. Mas assim, é verdade, tem sentido aqui. Mas tem também pastores mesmo que a idolatria dele é numerolatria. É que o pastor, na hora sério mesmo, a pior coisa que tem para um pastor é perder uma ovelha legal. É verdade. Porque para pastorear alguém, Deus coloca no coração desse homem chamado pastor um amor enorme. E essa perda é cruel. É difícil. Não podemos ser hipócritas, né? A gente sente. Então, perder uma pessoa. Não é nosso, é de Deus. Claro que perder um baderneiro, a gente está até graças a Deus. Vai com Deus, vai para outra igreja. Então, agora, o cara sério e tal é chocante, é igual a um filho bom sair de casa. Então, por isso, claro que isso não justifica o pastor não abençoar, irmão. Deus te abençoe, vá com Deus. Se nós fizermos um julgamento por nós mesmos, eu acho o seguinte, para um pastor não abençoar uma ovelha que está saindo bem, alguma coisa tem que acontecer. Ou está na ovelha, mas pode estar no pastor também. É, pode estar no pastor também. É um egoísmo muito grande, não quer nem perder o membro. Finalizamos já, já finalizamos. Mas finalizando essa palavra, a ovelha não foi dada ao pastor, foi o pastor que foi dada à ovelha. Exato. Então, o povo é de Deus. Claro que a gente não pode ser hipócrita, que a gente se sente mesmo quando alguém sai, mas temos que sempre abençoar, somos abençoadores. Pastores, obrigado pela presença de vocês, foi uma grande bênção. Deus abençoe vocês e até a próxima. Festa dos Crentes com o Atlético hoje eu vou dançar assim Festa dos Crentes Festa dos Crentes